Uma coisa, eu acho que há muitas críticas ao Bustos, a gente vai ver por aqui também, como tem visto, mas uma coisa eu acho que não se pode dizer dele. Ele está tentando, ele está buscando alternativas. Hoje, mais uma vez, uma escalação diferente. Uma escalação interessante que eu queria ver há muito tempo. Hoje foi um 4-4-2. Ricardo Goulart foi poupado e o Bustos resolveu escalar, além dos dois volantes, dois atacantes que jogaram como meias. O Johan Cullio, recém-contratado, que tem mais características de meio atacante. E o Ângelo, que é um atacante formando aquela segunda linha no meio campo, os dois abertos, o Ângelo pela direita e o Johan para a esquerda. Depois, quando a saída do Ângelo, o Johan Cullio vai lá para o lado direito, mas foi assim. E dois atacantes, dois centroavantes na frente. O Léo Batista e o Marcos Leonardo, que não tem podido jogar a americana em todo o primeiro turno da Sul-Americana, ele está fora por conta de uma suspensão. O time foi mais objetivo, o time foi mais incisivo, com menos posse de bola. Uma característica importante. Olha só, o Santos, no jogo inteiro, terminou com 35% de bola. É surpreendente isso, porque não parece que o Curitiba foi tão mandatório nessa coisa da posse de bola. Mas foi com essa diferença, porque o Santos foi mais incisivo. Acho que foi uma vitória merecida do Peixe, principalmente pelo que apresentou no primeiro tempo. No segundo tempo, cozinhou o galo. O Curitiba também não ofereceu grande perigo para o João Paulo. Mas uma nova escalação com quatro, que eu queria ver faz tempo. Eu acho que ela pode ser mantida, mesmo com o Ricardo Goulart voltando, sendo um desses atacantes. E jogadores em recuperação. O Léo Batistão é um jogador que tem que se louvar a recuperação dele, a vontade que ele tem, que ele entra. Já está fazendo gols de novo, hoje fez novamente. É um jogador que não tem, claro, o mesmo talento do Marcos Leonardo, do Ângelo. Mas é alguém que, apesar de ser grande, ser um centralmente de área, ele não é lento. Ele consegue puxar alguns contratais por velocidade, sabe fazer pivô. Então, o Bustos vai começando a usar o seu elenco de uma maneira mais eficiente. Hoje foi um jogo importante. O Curitiba não é dos melhores times do Campeonato, mas conquistou uma vitória. Estava confiante de 3x0 sobre o Goiás na primeira rodada. Outro ponto positivo para mim foi o sistema defensivo. Se não foram brilhantes à frente da zaga, eles foram mais seguros hoje. Tanto o Rodrigo Fernandes quanto o Zonocello, que ainda está abaixo no que diz respeito à posse de bola. Para evidenciar o jogo, numa partida onde você não tem meias, porque o elenco do Santos carece de meias, o Piranha é um, o Sanches a gente não sabe nem, quando você não tem meias. Então, é preciso encontrar alternativas. E hoje foi uma alternativa importante. É um jogo de menos cadência, é um esquema com menos posse de bola, mas um esquema mais perigoso na questão do contra-ataque. Eu gostei de ver essa nova formação. Acho que evoluiu. E a defesa, os zagueiros mais seguros. E os Lattes, com dois zagueiros cumprindo a função de laterais, só subindo na boa. Hoje o Madson foi um marcador. Lucas Pires mais avançado. Mas eu achei que o time foi mais sólido hoje, Gabriela. Uau!